O pós-operatório é tranquilo, o paciente costuma ficar um dia internado, mas a técnica em si é trabalhosa, são procedimentos demorados e que devem ser realizados por mãos experientes para que aumente-se a taxa de sucesso e que nós possamos voltar a devolver a fertilidade a esse paciente. A taxa de sucesso da reversão da vasectomia, ela depende do tempo em que se passou já após vasectomia, de modo que pacientes que são submetidos à reversão da vasectomia até 5 anos após a vasectomia, tem uma taxa de sucesso que gira em torno de 60% a 70%, de 5 a 10 anos isso cai mais, e a partir de 12, 15 anos de vasectomia, essa taxa, ela vem a valores bem inferiores. E até a próxima! Obrigado.